Então galera, vou fazer um videozinho aí, tá filmando. Olha ali mesmo, mano. Nós estamos aqui no meio, no meio da cava aqui, da vila. Meu lugar e o Bruno, olha aí. Montanha lá, se ele vai montar aqui. Credo, olha onde que a gente veio. Caralho! Vamos lá, vamos lá, vamos lá agora. É, olha ali, é um brilhão, louca. É. Vou fazer um mergulhão pra fazer um brilhão. Vou fazer um mergulhão pra fazer um brilhão aqui. É um brilhão pra fazer um brilhão. Obrigado.